Não consegue repassar tanto para preços esse aumento do custo da mão de obra que está acontecendo. Então um dos limites, e aí é um turning point que não é exatamente o do Lewis, mas que deriva do mesmo processo de aumento da parcela de salários na renda, é o turning point onde o setor industrial vai perdendo competitividade. O preço relativo entre os bens manufaturados e os bens não tradables vai subindo ao longo do tempo e vai tornando a economia mais aberta para a entrada de importações e menos competitiva nas suas exportações. Então um dos possíveis limites, e talvez essa seja uma das interpretações até mais comentadas nesse momento atual, é que talvez esse modelo de distribuição de renda tenha um limite externo do balanço de pagamentos, ele gera essa dificuldade para a indústria, ele comprime margens de lucro, e com isso acaba sim desestimulando o investimento e estaria fadado ao fracasso. Então essa é uma das interpretações que existe, seria um tipo de turning point. Um outro tipo de turning point é aquele que, na verdade, considera que há não linearidades, e talvez, enfim, na própria dinâmica de resposta do consumo aos salários. E talvez você tenha, em algum momento, esse processo de distribuição de renda pró-salários, ele pare de dar tanto estímulo assim, e com isso o próprio motor aí, o que seria o motor, eu descuardo um pouco dessa visão de que tivemos um crescimento liderado para o consumo, você vai olhar o investimento que cresceu mais para o consumo na última década, mas ainda assim você poderia ter um outro turning point que está na própria dinâmica de consumo. Uma outra possibilidade tem a ver com o crescimento da produtividade, Então, como a gente colocou, e aí está mais próximo do Lewis, como a gente colocou o setor de serviços, ele é um setor que talvez tenha menos difusão de tecnologia, menos dinâmica de crescimento da produtividade, com isso, ao longo do tempo, você possa bater, não só no problema de competitividade, mas no problema de restrição de oferta também, aonde o setor industrial, por não estar crescendo na mesma taxa, na economia você vai tendo no agregado uma redução, ou uma taxa, um crescimento da produtividade de quase zero, e com isso a oferta não cresce junto com a demanda, e você bate numa restrição também. Finalmente, uma outra forma de colocar essa nominalidade, ela ia sim, descolando muito do Lewis, ela estaria no espectro político. Então, essa é a seguinte, será que o quanto é tolerado pelos empresários, pelos demais participantes, pelos demais agentes econômicos, que não os trabalhadores, desse processo de distribuição de renda em direção aos salários? O quanto é tolerado que o setor serviço formal esteja absorvendo a mão de obra, por exemplo, de serviços domésticos, que é um setor que o Lewis coloca claramente como um desses setores fornecedores de mão de obra limitada? Então, o quanto é tolerado que a nossa sociedade vá mudando dessa maneira, e daí, enfim, uma possível interpretação é que se chegou num turning point político, e forças, então, começam a se mover para nos tirar desse turning point, sem querer dar nome aos bois. Então, essa ideia de que a gente tem não-linearidades e limites e entraves que aparecem, eu acho que pode ser aplicada de forma bastante ampla. Enfim, acho que é uma das ideias também centrais, e acho que eu tendo a gostar bastante, não só de estudos empíricos, como de estudos teóricos que trabalham com a possibilidade de uma trajetória não-linear de resposta do crescimento, não só à distribuição da renda, mas a outras variáveis. Acho que tem muitos modelos que trabalham com algo que está acontecendo em todos os momentos do tempo, em muitos gerais, etc., e a grande vantagem de um modelo desse tipo é que ele está sempre colocado num momento histórico, e a gente precisa saber como está respondendo a economia naquele determinado momento, baseado justamente em qual é a estrutura produtiva naquele momento, em como está caminhando a distribuição da renda naquele momento, etc., e acho que isso faz muito bem, e a gente tem que continuar fazendo. Acho que a aplicação de modelos gerais de microeconomia ou de macroeconomia para qualquer economia, em qualquer momento do tempo, não serve ao propósito de se realmente entender a economia aplicada no mundo real. Então, para quem tiver alguma pretensão de falar sobre o mundo real, a importância dessas nuances, hein? Finalmente, eu acho que aí vindo para a parte de... Bom, então, a economia brasileira hoje, né? Tentando fazer algum diagnóstico aí meu, isentando não só o Lewis, como todos os outros membros da mesa, eu tenho basicamente a seguinte preocupação, né? Então, eu vou... Abre aí, para mim. É um barco aqui. Passa já para o segundo. Bom, então, isso aqui é um gráfico que foi tirado de um artigo, de um working paper escrito com o Fernando, então eu não vou isentar tanto assim, né? A partir de dados da PNAD, que mostra o seguinte, mostra a evolução nessas barrinhas cinzas da parcela de salários na renda na economia brasileira, né? Então, essas são as barrinhas, você vê que a parcela de salários na renda, ela caía até 2004 e passa a ter uma trajetória de alta a partir de 2004, né? Ainda que, como uma pequena queda ali em 2011, etc. As outras linhas representam índices de dispersão salarial, né? Então, até aqui, a gente só estava falando de distribuição funcional da renda, parcela de salários, parcela de lucro. Mas o Lewis, ele também aponta, como o Fernando colocou, né? No início, parecia que ele estava dizendo que sempre os salários do setor de subsistência e do setor moderno iam estar caminhando de alguma forma juntos. E que você não estaria tendo necessariamente alterações nesse patamar, ainda que você pudesse estar gerando um efeito de aumento da desigualdade quando medido pelo Gini, à la Kuznets, né? Porque o setor industrial ou a sociedade urbana, enfim, a economia urbana, está aumentando, está pegando, trazendo pessoas que vão receber salários mais altos do que aqueles que estavam no setor rural. Então, é um efeito mais de composição do que um efeito, de fato, de dinâmica diferente de crescimento do salário nesses setores. O que a gente observou no Brasil, além do aumento da parcela de salários, é que, se você olhar a linha vermelha, a parcela é o salário médio dos 10% mais pobres em relação ao salário mediano, 50%. O salário médio do quantil, 50%. O vermelho é cheio? O vermelho é cheio. E o vermelho pontilhado, ou tracejado, é a razão entre o salário dos 10% mais pobres e dos 10% mais ricos. Ok? E, finalmente, a linha azul é o índice de higiene calculado só para salários. Então, não inclui outras formas de renda. O que todas essas curvas, de formas diferentes, principalmente no final, apontam é que, além de um aumento da parcela de salários, a gente teve também, dentro da distribuição salarial, uma queda na dispersão, uma concentração, principalmente, um aumento, uma redução do gap entre o salário mínimo ou o salário dos mais pobres e, pelo menos, o salário médio, o salário mediano. Ainda que, como a gente vê na linha tracejada, a razão entre o 10% mais pobre e o 10% mais rico, ou seja, a redução da dispersão entre o salário na base e no topo da distribuição, essa para de mudar, ou pelo menos, reverte um pouco a trajetória nesses últimos anos. E isso tem efeitos que, aí, enfim, um pouco para concluir, isso tem efeitos diferentes daqueles que a gente estava tratando aqui na distribuição funcional e totalmente diferentes daqueles previstos pelo Kuznitz ou até pelo próprio Lewis, quando trata desse assunto. Então, a parcela de salários, ela aumenta, mas, além disso, você está tendo um achatamento dentro dos salários em que os mais pobres estão vindo cada vez mais perto do salário médio da economia. Isso, será que é efeito principalmente da política de salário mínimo? Então, existe uma série de estudos aí dos microeconometristas, daqueles que estudam o mercado de trabalho, etc., que mostram que o salário mínimo tem duplo efeito. O salário mínimo desloca a distribuição funcional da renda, aumentando a parcela de salários no PIB, mas ele também achata a distribuição pessoal da renda, aproximando o salário mínimo do salário médio do salário mediano. E esses dois processos, eles têm implicações diferentes. Então, a gente está partindo de uma economia muito desigual, e aí, história de onde a gente parte também, importa. E esse processo de redução da dispersão talvez seja até mais importante para explicar esse aumento da demanda por serviços, e essa inflação de serviços, enfim, do que a própria distribuição funcional, do que a própria parcela de salário. E o turning point aí também existe, por quê? Será que, bom, vai chegar um momento que você vai aumentando o salário mínimo, vai aumentando o salário mínimo. Será que, enfim, não chega um momento onde você para de acertar ou reduzir essa dispersão, e aí pode ser um pouco com esse outro turning point que pode explicar uma parte da redução do efeito, da eficácia dessas políticas distributivas. Porque, realmente, chega um momento em que o seu salário mínimo é igual ao seu salário médio. É claro que não são todos os trabalhadores que têm alguma relação nos seus contratos de trabalho com o salário mínimo, ainda que você passe a assumir que há efeitos de concorrência entre salários, etc., no poder de barganha. Enfim, a gente não necessariamente consegue continuar crescendo baseado só nisso daí. E aí, eu acho que uma das saídas, e apontando para algumas saídas, para esses vários limites e entraves que a gente criou nesse processo dinâmico, uma delas, eu já coloquei, tem a ver com a competitividade, então medidas que incentivem ou estimulem de alguma maneira o crescimento da produtividade do trabalho, seja a partir de melhores na infraestrutura, seja a partir de política industrial e de inovação tecnológica, etc., podem ser um caminho para sair desse obstáculo e talvez continuar o processo de crescimento com distribuição de renda. Um outro caminho está no plano justamente da outra parte que não foi tão atacada, que é o topo da distribuição da renda. Então, se a política de distribuição de renda quer continuar, ela tem que passar agora a focar na parcela do 1% mais rico, do 2% mais rico, a lá Piketty, certo? E talvez isso, de alguma maneira, dê uma sobrevida, não quer dizer que também seja eterno, dê uma sobrevida a esse processo. E, finalmente, pelo lado da inflação de serviços e dos termos de troca, talvez o papel do câmbio seja crucial e acho que no longo prazo certamente é crucial, ainda que uma desvalorização cambial possa ter efeitos deletérios no curto prazo. Então, enfim, esses dilemas que estão colocados, eu acho que são todos muito melhor compreendidos quando a gente parte de setores diferentes, de preços e dinâmica de crescimento dos preços diferentes e da interação dessas coisas com a distribuição funcional da renda e possíveis limites, que é o que eu acho que eu tiro de direção do meu livro. É isso. Estou um pouco intimidado diante da exposição, tanto do Fernando como da Laura, não só pelo bibliotismo, mas um pouco assustado. É óbvio que o modelo do Lewis é datado. Se você conseguir recuperar o modelo do Lewis para explicar o que está acontecendo no Brasil hoje, é, na verdade, uma tortura. Só um econometrista é capaz de produzir uma coisa assim. O senhor gostaria de dizer o seguinte, essa escola, todos nós aqui éramos amadores. Todos os professores eram amadores. E os alunos também se falam. O que que acontecia? Essa escola aqui, ela abrigou várias visões do mundo, exatamente porque eram todos amadores. E desde o início, quando apareceu o primeiro curso de desenvolvimento econômico na escola, nós sempre consideramos que o desenvolvimento econômico é um fenômeno termodinâmico. Não tem nada que ver com os econômicos. E é um processo histórico. Quer dizer, uma sociedade que se instala em um espaço, tenta capturar a energia que está dispersa nesse espaço, concentrá-la e dispersá-la na produção de bens e serviços. E todo o processo de desenvolvimento, nós tínhamos um esquema muito simples. Como nós tínhamos, nunca teve contradição entre consumo e investimento, não sei, estaticamente. Então, nós tínhamos aqui alguns... Não existia mainstream. Na verdade, o mainstream era um curso de teoria de preços, um cursinho de economia internacional. Você abrigava marxistas, mainstream e keynesianos. Uma coisa que eu devo dizer para vocês, se cuidem. Marx e Keynes são as maiores vítimas dos seus acertos. Esse apelo para os dois, a gente precisa levar com muito cuidado, porque a coisa é mais complicada. Cada um deles tem uma riqueza muito profunda. E aquele modelo que nós desenvolvemos, tinha, primeiro, como é que você conseguia energia? Depois, tinha que o desenvolvimento, na verdade, é simplesmente o codinome da produtividade do trabalho. Então, eu fico muito espantado quando vejo os economistas escreverem um artigo para dizer, a baixa do crescimento é a falta de produtividade. Bom, é um problema logicamente estúpido, porque a produtividade é cíclica, depende da demanda. Então, e o terceiro ponto, era o ponto que você precisava aumentar a quantidade de capital por trabalhador. Então, você tinha que combinar. Você precisava, você ia sofisticando o capital, você tinha que sofisticar o trabalhador no saúde e educação. Mas não. E hoje, de vez em quando, eu vi os economistas dizendo, tudo é por conta da educação. Nada. A educação é para o homem se fazer homem. A educação não tem nada que ver com a economia. Isso vai que o Marx ensinou a gente, de uma maneira que até hoje é não trespassável. Quer dizer, o que é que nós somos? Então, esse processo de educação foi um processo que transformou o macaco em homem. Não tem nada que ver com a economia. Na economia, a educação é um instrumento. E o que é mais grave, quando eu vi dizer, não cresce, porque se fosse todo mundo PHD, na Índia, quando todo mundo era PHD, não crescia. Então, você precisa levar isso também com cuidado. Então, o que é que acontece? Por mais sofisticado que seja o torno ou a fresa, que são as máquinas que produzem máquinas, está no torno de dois, certo? Por mais sofisticado que seja, em 30 dias, você põe um sujeito progresso. Vou contar para vocês uma história que vai se perder. Quando o Juscelino convenceu a Volkswagen a instalar no Brasil, se instalar no Brasil, veio um alemão chamado Schutzweg. E ele trouxe os psicólogos. E esses psicólogos começaram a examinar o pessoal do Santander de São Bernardo. Um dia, o Schutzweg me disse, professor, o alemão me contou uma história. Tem uns alemães, tem uns operários aqui, que são os cearenses. Eles aprendem mais depressa que os alemães. Aí eu disse, fica tranquilo, que a explicação é que o Nordeste foi ocupado pelos holandeses. Não precisa se preocupar. Então, esta ideia, você precisa navegar, porque ele seguramente melhora muito, mas é preciso distinguir claramente o papel da educação, o papel do homem se fazendo homem. O negócio de produtor é um piracinho. O homem nasceu para ser vagabundo. Então, um dia fazia poesia, o produto de escrever um livro, o produto de namorar, e quanto mais, tanto o que a gente com o Marcos estão no dia todo nesse espaço. O Marcos zerou, o Marcos zerou muito, mas o que a gente também. Então, o que que acontece? O que a gente estava achando que nós já estávamos trabalhando hoje 15 horas por semana. Ou seja, o animal sai pior do que os seus criadores. É muito burro. Então, não economiza trabalho. Pelo contrário, o mérito é trabalhar mais. Então, o que eu diria é o seguinte, e o terceiro ponto era que toda vez que você precisava, a importação é um fator de produção tão importante quanto a energia, quanto a mão de obra. Para você ter importação, você precisa ter uma importação. e aí a especialidade do filme é fazer aquelas equações todas. as cidades para cima e as cidades para baixo. Aquilo tudo é verdade. Mas é absolutamente simples. É absolutamente simples. Esse modelinho que foi usado aqui, o Lewis, era uma coisa fantástica, porque abria os horizontes. agora, nunca ninguém seguiu o Lewis. E hoje, eu estou achando que tem outro ponto, o turning point, como eu disse aí, a Laura, você vai ter que transferir gente dos serviços para a indústria. o que mede a desindustrialização? Não é a queda da participação da indústria no PIB, porque lá é uma questão de equimétrica. Como a suma tem que dar 100, se a agricultura sobe e a indústria tem que crescer? Como é que se mede? Se mede de seguinte forma. Qual é a participação da minha produção industrial na minha exportação de produtos industriais comparado com a exportação mundial de produtos industriais? Se vocês forem ver, essa subiu. Pelo contrário, essa desapareceu. Essa é a outra coisa. eu tenho que dizer os investimentos. Não, você não pode mostrar nada para você. Se eu mostrar, você está errado. Você é que eu conto aqui, com 87 anos, com 95 anos. Então, eu não tenho que mostrar. Quando essa participação subiu, foi de 63 a 86, crescia 15% ao ano. de 86 para agora, decresce 1,2% ao ano. Então, se você quiser, vamos fazer um seminário, se eu tenho. Sabe? Eu vou te mostrar três. Parece o seguinte. como que já estavam de obra disponível, o que aconteceu? Foi simplesmente o governo de preço para o Brasil. Alguém, tem um erro dramático. O governo nunca entendeu que nunca faltou demanda. Faltava demanda para a indústria brasileira. Eu estava dando subsídio, baixando juros, aumentando crédito, reduzindo IPI para importar a geladeira da China, não para vender a geladeira nacional. Por quê? Porque o poder do câmbio era tal que todo aquele incentivo, que chegou a ser 1,5% do PIB anual, era incapaz de cobrir os equívocos que nós estávamos produzindo no câmbio. Nós, geralmente, nós tivemos uma competência enorme para diminuir o crescimento do Brasil. Nós devemos isso. Nós devemos isso para a sociedade. Ela sustenta esse negócio aqui na vã esperança de que nós abrimos alguma coisa. E nós temos que ajudar. Então, eu só diria isso. Esses fátios todos são muito importantes. Eu acho que reuniões como esta são realmente muito importantes. A sofisticação eu acho que é muito boa. Mas essa visão global é uma certa objetividade. É claro que você tem emergências, é claro que você tem hoje no fundo, no fundo, agora eu fico com medo que a gente se esconda. Quando eu falo de consequências não lineares, a tal função de produção é inacreditável que ainda quem continua acreditando nem isso. O que eu acho espantoso quando a gente repartir o crescimento econômico entre um aumento da produtividade total dos fatores? O que é isso? A e o K que é a capital. O que é isso? É o seguinte, me dá o K0 igual a 100 e depois eu vou juntando o investimento e deduzindo o que eu penso que é a depreciação. E aí construo uma série linda de capital que faço doutoramento e depois juntos são duas séries exponenciais. Eu tenho a série do Bico em todos os outros também exponenciais. Portanto, basta eu multiplicar o capital por K e a 1 dobra por 1 menos K ou seja, calcular a média geométrica do crescimento da população e do capital e reproduzo o Bico. Mas como não reproduzo? Eu preciso multiplicar isso por alguma coisa? Que coisa é essa? É o que faz a série geométrica. A média geométrica da série coincidir com a do capital. É um A. que vocês devem conhecer muito. Então, isso aqui é o que é? É a produtividade total dos fatores. É uma coisa misteriosa. É bem a verdade. Ela transcende os fatores. É uma coisa diferente. Então, agora, o mais grave é você levar a sua série. Eu falei um quadro negro. Vocês não imaginam que, de fato, eu dava aula de estatística matemática. a minha superioridade, quando eu entrava na aula, ia demonstrar o teste inteiro usando uma demonstração de ficha com geometria nidimensional. Eu ficava assim, no quadro negro, e é óbvio que este ângulo, os passos de ele, é óbvio que ele eu via para fazer esse é um cheio. o que acontece? Isso, na verdade, nós temos um ideal muito da série. Essa decomposição do crescimento o crescimento eu seja